Hoje é 3 de dezembro de 2011, sábado, agora são 10 da noite, da noite de sal do dia 3 de dezembro, já vai finalizando o ano, eu estou sozinho em casa, aproveitar e dar um presente para vocês, das canções, as coisas que eu mais gosto de fazer, tocar o meu violão e cantar, acabei de lançar um trabalho em espanhol, cantar para vocês uma cançãozinha, que já tem um tempo, mas faz parte do meu novo trabalho, Una Vez Más. Uma Vez Más, Uma Vez Más, Me Nací, Uma Vez Más, De Tanto Vivir Tantas Veces, Uma Vez Más. As flores que me has regalado, me miram com seus cores de sol, parece que me perguntam que hago, e a donde vou. Se refleja a minha imagem, color ceniza, em o apagado televisor, e uma sirena, lejana me avisa, de mi dolor, de mi dolor, Uma Vez Más, Intenté o amor, Uma Vez Más, Sabia que me embromaria, Uma Vez Más. Uma Vez Más, Estou com você no deserto, Uma Vez Más, Eu sei que sou você, Uma Vez Más, Um Espejismo, Um Espejismo, e nada mais. As flores que me has regalado, me miram com seus cores de sol, parece que me perguntam que hago, e a donde vou. Se refleja a minha imagem, color ceniza, em o apagado televisor, e uma sirena, lejana me avisa, de mi dolor. Uma Vez Más, Me Mori, Uma Vez Más, De Tanto Vivir, Tantas Vezes, Uma Vez Más, Uma Vez Más, Me Nací e Estou aqui, Uma Vez Más, De Tanto Vivir, Tantas Vezes, Uma Vez Más, 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 Uma Vez Más Obrigado.